Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje, eu vou trazer aí pra vocês aí, ó, um limpa-alumínio, tá? Que vocês nunca viram aí, meus amores. Esse daqui, meus amores, ele é um produto aí, um limpa-alumínio que vocês nunca viram na vida de vocês, certo? Muito fácil, prático de fazer. Ele é um pouco parecido com o que eu já tenho no canal, tá? Mas, é muito bom também isso aqui, gente. Esse daqui, eu vou estar usando aqui, ó, 400 ml de água, certo? Eu vou estar usando 400 aqui, eu vou estar colocando aqui nesse potinho aqui, ó. E agora, meus amores, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar colocando aqui, ó, eu separei aqui, ó, duas colheres de açúcar, tá? Pode ser o cristal ou pode ser o refinado, o meu refinado, tá? Tem duas colheres, eu vou colocar aqui, ó. Aí você que vai fazer, você vai misturar bem aqui essa mistura, certo? Pra dissolver bem o açúcar. Não tem segredo, meus amores, é muito bom demais. Vocês vão gostar muito desse produto, que ele é maravilhoso. Só trago coisa boa pra vocês aí, tá? Coisa muito fácil de fazer e o que você tem em casa, né, meus amores? Olha só, já tá dissolvido. E aqui, nessa outra panelinha, eu vou estar colocando aqui, ó, sabão de coco, certo? Eu vou estar usando 250 desse sabão aqui, né? Aqui eu pitoquinho, ó, tirei pra facilitar mais, né? Eu não vou, é... medir, tá? Por quê? Porque eu vou... eu já, como eu faço muita receita, né? Então, eu já sei de olho, meus amores. Então, ó, é só bater o olho aqui, que eu já sei a quantidade que vai dar, certo? Ah, mas aqui, ó, 250 aqui, ó. Certinho. Então, guardo o restinho aqui pra próxima receita, se Deus quiser, né? E agora, o que eu vou fazer aqui, meus amores? Eu vou estar colocando aqui, é... quatro colheres de sapole, tá? Aí você vai falar, vai perguntar, né? Lucinha, eu posso estar usando o... Eu posso estar usando o sapole, né, meus amores? E tem ele em... Esqueci, gente. Então, meus amores, o sapole, né, eu coloquei aqui quatro colheres, tá? É muito importante ter na receita. Olha como que fica bem cremoso, ó. E outra coisa importante, tá? Ter o sapole também em pó, né? Mas vocês, dê preferência pra esse aqui. O cremoso, beleza? Porque vai ficar esse creme aqui, ó. E se você colocar o em pó, não vai ficar, tá? Ele vai ficar com aquelas... Não vai desmanchar bem. Enfim, esse aqui é o melhor. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a nossa água aqui com açúcar. Ó. E vamos estar colocando também, meus amores, uma colher de vinagre. Tá? O vinagre, o de álcool. Certo aqui, ó? De álcool. Vou estar colocando aqui uma colherzinha. E não pode faltar também, né? O bicarbonato, gente. Tá? O bicarbonato. Aqui você vai colocar duas colheres. Vou até pegar ele ali, porque eu acabei... É, esquecendo. Mas aqui... Vou lá pegar, meus amores. E vou pegar também um recipiente maior. Pra eu colocar o resto da água, certo? Já volto. Voltando aqui, meus amores. Aqui, ó. Eu vou estar colocando aqui... Duas colheres. Aqui, ó. E agora, aqui na minha panela, eu já coloquei o restinho da água. Aí, agora, eu vou colocar... Pra misturar ali na água, né? No restinho do sabão ali, da água com o açúcar, né? Ó. Ó que lindo. Ó. Meus amores, faça aí na casa de vocês. E a família... Olha, olha que lindo, olha. Tá bem grossinho. Sua mãe, sua avó vai amar. Meus amores, pensa no perfume. Tá um cheiro divino. Olha. Que coisa linda. Nossa, tá muito cheiroso. Hum, que cheirinho bom. Vou estar colocando, meus amores, aqui, ó. Nesse borrifador. Essa mistura aqui. Ó. Divina, gente. E rende que é uma beleza. Ih, que sabor do... Socorro. Vou colocar a roxinha ali em outro vidrinho. Vamos lavar a roxinha. Olha, meus amores. Ó os luxos. Ó. Tá vendo? Os luxos aí. Pra você deixar suas panelas brilhantes, gente. Esse aqui tô fazendo aqui pro meu uso, né? Mas... Que o meu acabou, gente. Então eu fiz esse aqui. Né? Aí vou usar ele agora pra vocês verem aí o resultado aí. Que é maravilhoso. Beleza? Olha, meus amores. Eu vou estar fazendo um teste com essa panela. Ó. Ó a situação disso. Tá? A vizinha me deu aqui pra me limpar. Então, ó. É a mesma vizinha do vídeo de ontem que eu limpei e postei aí ontem no canal. É a mesma vizinha. Ó. Ela queimou com fritura, gente. Será que vai sair? Vamos ver se vai sair ou não. Isso aqui, gente, ó. Rapaz, eu acredito que não vai sair, não. Mas vamos tentar, né? E é isso aí. Ó. Vou tentar ver se nós conseguimos, né? Porque esse produto, ele é bom demais. Né? Mas eu preparei essa daqui, né? A vizinha deu. Eu falei, ah, então eu vou usar ela. Olha. É muito duro essas coisas aqui pra sair, gente. Olha a situação que tá dentro. Vamos ver se a gente consegue limpar? Olha só o cabo. Eu acho que teria que trocar esse cabo. Gente, olha. Tá pegando de gordura. Tá queimado, né? Queimou toda. Tudo queimado. Eu acredito que essa parte aqui não vai sair. Tá? Essa aqui, ó. Isso aqui não vai sair, não. Mas isso aqui em volta vai. Isso aqui não vai, não. Isso aí, não. E aqui dentro também eu acredito que vai clarear. Né? E vamos lá? Porque eu já fiz esse produto aí. E consegui limpar uma panela que ela tava quase nesse estado aqui. Certo? Não fiz o vídeo com ela, não. Aí testei. Ficou quase... Ela tava quase assim. Só que essa ela tá queimada. Aí o queimado eu já não sei se a gente vai conseguir clarear, né? Mas vamos ver se o produto é bom ou não é, meus amores. Ó. E é isso aí. Vamos lá. Meus amores, eu achei que tava gravando, mas não tava. Infelizmente. Acabei perdendo essa parte, mas vou explicar pra vocês. Eu coloquei aqui o produto, né? Eu peguei daqui, ó. Coloquei aqui. E dei uma espalhada, né? Vocês tão vendo, ó. Dei uma espalhada. E eu vou deixar ela agindo aqui por uns cinco minutos aqui. Né? Pra ver se a gente consegue clarear essa panela. O que vocês acham, meus amores? Vocês acham que eu aqui vou conseguir limpar, clarear essa panela? O que vocês acham? Porque o negócio tá cruão, tá, não? E é isso aí. O que vocês acham? Se vai clarear ou não vai, eu acredito. Eu vou conseguir, né? Eu acho que esse produto... Eu não, né, gente? Esse produto. Porque ele é demais. Ele é divino. E é isso aí. Vou deixar ela aqui de molho em cinco minutinhos. E daqui a pouco eu volto, tá? Pra gente ver aí se deu uma clareada ou não. Tá bom? Voltando aqui, meus amores. E aí? Será que clareou? O que vocês acham? Olha. Deixa eu mostrar pra vocês verem, ó. Eu acredito que deu uma clareada, não deu? Ó. Ó. Eu acho que sim. Eu vou dar uma esfregadinha aqui. Com a buchinha, ó. Só esse lado aqui. E aí? Vamos ver se... Posso aclarear um pouco aqui mais lateral, né? Que vocês veem que tava bem escura. Aqui no fundo, ó. Eu acredito que ela deu uma clareadinha, né? Mas também eu acredito, meus amores, que eu vou precisar do bombril. Tá bom? Porque eu acho que a buchinha... Gente, ela não vai fazer milagre aqui, não. Eu acredito que eu vou precisar do bombril aqui. Pra dar aquela ajuda, né? Agora vamos jogar uma água aqui, né? Pra gente ver aqui como que... Como que tá aqui, né? Se deu uma clareada. Se tirou a nossa ligeira. Ó. Clareou, né, gente? Fala a verdade, ó. Dei uma clareada boa. Só com a buchinha, né? Ó. Só que agora eu vou... Vou esfregar. Vou colocar... Aplicar mais um pouco do produto aqui. E vou... É... Dar aquela esfregada com o... O bombril. Certo? Deixa eu pegar aqui mais um pouco. Ó. Ainda tem, hein, hein? Rende bastante. Ó. Eu vou dar aquela espalhada aqui com a buchinha. Meu amor, espuma que é uma beleza. E o cheiro? Nossa, o perfume tá demais. Ó. Como espuma. Ó. Tá vendo? Muito bom. O produto é bom, gente. Se a sua panelinha estiver assim, você vai ter um pouquinho de força. Porque aqui, gente, eu vou ser sincera com vocês. Vai precisar de um pouquinho de força. Tá? Com o bombril, né? Agora, se a sua panela não estiver assim, tiver uma panela... É... Não estiver judiada como essa, você consegue limpar com a buchinha. Até com essa parte aqui, ó. Tá? E se você for uma pessoa que gosta dos brilhos... Gente, como eu, então... Você vai usar também o bombril. Mas não vai por força, tá, gente? Vocês não vão mesmo. Só que aqui no estado que tá essa... Eu vou ter que usar o bombril sim, tá? Mas mesmo que a buchinha tá saindo, ó. Tá vendo? Ó. Ó, tá saindo, ó. Ó. Me esfrega, ó. Sai, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Que é assim, essa parte, né? Eu tô limpando aqui, ó. Ó. Tá vendo? Sai. Mas eu gosto de bombril, né, gente? Eu sou a louca do bombril, então... Meus amores, por vídeo não ficar longo... Eu vou dar uma estragadinha aqui com o bombril. Vocês já viram aí que... Que o... Esse... Esse limpa-alumínio... Que... Esse limpa-alumínio, ele é bom mesmo. Tá? Então... Eu vou dar uma estragadinha. Daqui a pouquinho eu volto. Tá vendo que o bombril, ó? Tá soltando a cor já que tá... Ó. Tá vendo? O negócio é bom, gente. Aí eu volto, beleza? Pra vocês verem o resultado aqui, gente. Que vai ficar uns luxos. Essa panela vai ficar uns luxos demais. Vai ficar aquelas lindezas da natureza. Meus amores, voltando aqui. Eu vou ser sincera com vocês. Não tá fácil aqui, tá? O negócio aqui tá difícil demais. Eu já peguei panela bem difícil mesmo. Complicadíssima. Mas só que essa, meus amores. Essa tá uma luta boa. Não vou mentir pra vocês, tá? Mas o produto, ele é muito, muito bom. Vocês podem estar fazendo o produto aí. Pra vocês limpar suas panelas. Vocês não vão se arrepender, tá? Vocês vão gostar aí muito. É que o negócio aqui tá cruel mesmo. Beleza? Mas mesmo assim, gente. Eu tô conseguindo. Tá? Eu vou mostrar pra vocês aí. Eu tirei bastante aquela gordura grossa. Que vocês viram aqui, ó. Ó. Tava um cascão duro, meus amores. Que eu deixei de molho. Deixei 20 minutos de molho no produto ali. Aí depois de 20 minutos. Eu vim aqui. E dei uma esfregada boa e começou a soltar. Aquele cascão duro. Tá? Vocês vão ver aqui agora. Pra enquitar aqui. E ainda, gente. Continua, ó. Tá vendo? Mas eu não vou descer. Eu vou continuar aqui. Ó. Tá vendo? Eu acredito que danificou o alumínio. Tá vendo aqui, ó. O alumínio, ele tá todo picotado, ó. Todo picotado. Né? E entrou pra dentro. E tá difícil aqui. Ele tá todo picotado mesmo. O fundo, ó. Vocês viram aqui. Tá vendo? Ó. Isso é ele picotado. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Mas eu vou ver se clareia mais. Gente, aqui, ó. Eu coloquei o produto aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tudo gordura. Ó como tá saindo, ó. Ó. Eu apliquei aqui. Deixei ficar 25 minutos, né? Aqui no cabinho e também dentro da panela. Olha a parte de fora. Como é que tá saindo a gordura. Gente, tudo gordura aqui, ó. Tá vendo? Do outro lado eu já consegui tirar bastante. Mas que ainda continua, ó. Tá vendo? É, meus amores. Não é fácil, não. Você é dona de casa, não, viu? Você vai no canal da Lucinha Rocha. Cata os produtos dela. E dá uma passadinha pra ficar tudo uns luxo. Vocês não podem deixar acumular essa sujeira, sabe? Aí, porque depois que vocês for limpar, fica difícil. Certo? Mas o segredo é, todos os dias, vocês arear suas panelas. Fez a comidinha valhar e areia. Não fica sem arear, gente. Porque ela fica nesse estado. E fica difícil demais depois. Tá? Vocês vão sofrer pra limpar a panela de vocês. Ó. Nossa, ó. Tá vendo? Tudo gordura, ó. Saindo na unha, gente. Olha. E é isso aí, meus amores. Eu vou... Vou aplicar mais o produto aqui. Ó. Tá vendo? Tudo gordura, ó. Gordura velha, ó. Ó. Tá vendo? E não dá pra raspar, viu? Porque se você raspar, o que acontece? Danifica o cabo. Se você pôr uma faquinha aqui, vai danificar. Então, ou você tira na buchinha, no bombril, alguma coisa, gente. Porque não dá pra ficar raspando, não, viu? Você danifica só a panela. Então, essa gordura aqui, ó. Como eu pus o produto, ela ficou mole, tá vendo? Aí dá pra tirar assim. Até puxa na unha, ó. Mas aqui, agora, é só passar a buchinha e sai. Entendeu? Ó. Mas sem produto, gente, vocês não conseguem limpar, não. Infelizmente. Corra lá no canal da Lucinha Rocha, tá? E busque aí esse produto. E pra você limpar suas panelas, tá? Tá? Sem danificar. Vai ficar tudo uns luxos. Tá bom, meus amores? Compartilha aí, tá? Essa panela, gente, merece vários likes. Merece, viu? Porque não tá sendo fácil, não. Compartilha. Merece vários compartilhamentos. Tá bom? E é isso aí. Eu vou dar uma limpada boa nela aqui. Vou aplicar de novo o produto. Tá bom? Meus amores, olha só aqui, ó. Reta final. Aí vocês vão me perguntar, deu trabalho? Deu. E essa deu trabalho, meus amores? Infelizmente, essa aqui deu um trabalhinho. Mas ainda não ficou do jeito que eu gosto, certo? Mas foi o que eu pude fazer. Eu não, né, gente? O produto, né? Foi até onde o produto limpou. Aonde ele limpou. Vou mostrar pra vocês. Certo? Lucinha, você esfregou, esfregou, esfreguei. Se fosse só com a buchinha, não tinha dado conta, tá bom? Eu usei dois bombril. Usei dois bombril pra finalizar aqui o serviço. Certo? É... Aí eu pergunto pra vocês. Será que a vizinha vai gostar do resultado? Vou mostrar pra vocês. Agora eu vou lavar aqui pra vocês verem. Né? Até onde o produto chegou, gente. Mas eu vou ser sincero com vocês. O produto é bom. Tá? Muito, muito bom. Faça aí na casa de vocês. Que vocês vão amar. A família vai agradecer. A mamãe, a titia, a sogra, a cunhada, a nora. Todo mundo vai se apaixonar. Porque é divino, gente. De verdade, é muito, muito bom. Certo? Vou mostrar pra vocês aí. Ao vivo e as cores. Tá? Porque vocês merecem, né? Olha só. Agora vamos lavar aqui. E o produto rende muito, viu, meus amores? Eu rende pouco. Não rende muito, não. Ó. Olha só. Ficou legal, não ficou? Ó. O que acontece? Ele não limpou 100%, ó. Porque o alumínio, o alumínio, né? Já é um alumínio bem antigo. Ó. Vocês veem aqui que ele tá todo furado, ó. Então, a sujeira entra dentro do alumínio. E é difícil, tá? O produto entrar. E também, meus amores, o bombril. Certo? O produto não penetra aqui dentro. Aqui também tá machucado, ó. Aonde tá machucado, onde vocês veem escuro, é que tá machucado o alumínio. Tá? E o produto, gente, não consegue penetrar. Ó. Chega tá áspero. Ele tá todo furado. Certo? Já não tá? Ele já tá bom. Ó. Mas olha só. Olha, gente. Esse é um alumínio tão bom. Muito, muito bom esse alumínio. Que pena, né? Que ele estragou, né? A parte de dentro. Olha. Mas é um alumínio lindo, ó. Tá vendo? É uma panela muito boa. Ó. Mas o que vocês acham? Vocês acham que a dona vai gostar? Olha essa parte aqui. Ela tava bem judiada, ó. Certo? Meus amores, eu vou pegar a câmera pra mostrar de pertinho pra vocês. Pra vocês verem aqui. De pertinho. Beleza? Olha só, meus amores. Ó. Mas fala a verdade. Não ficou bom? Gente, eu queria muito uma panela assim. Se a minha panela fosse essa aqui. Gente. E a guia e limpar isso pra mim, eu ia amar. Olha só o resultado dela. Como se encontra agora. Ó. Certo? Ó. Ó. Tá vendo? Ó o brilho, ó. Ó. Tá vendo? Ó. E vocês viram como ela tava, né, gente? Tava pedindo socorro. Ela não tava mais aguentando. O bichinho não tava respirando. Vocês viram essa parte aqui, né? Como que tava aqui, ó. Ó. Ficou ainda um pouco. Por quê, meus amores? Porque ela... Ela tá furada aqui no fundo também, ó. Não sei se dá pra vocês verem uns furinhos pretinhos. Tá vendo? O alumínio tá furado. E a sujeirinha entra, gente. E é um alumínio bem antigo, ó. Vocês veem que ele tá bem zoado mesmo. Bem velhinho mesmo. Aqui vocês viram, né? Que tava cheio de gordura. Eu tirei toda a gordura, ó. Ficou nos luxos, ó. Tirei tudo. Produto, minha filha, quando bateu na madeira. Aí ele derreteu. Saiu tudo. Aqui a parte aqui em volta da panela, ó. Vocês viram como é que tava, né? Tava uma crosta preta. Saiu tudo. Aqui dos lados ficou um pouco, meus amores. Por quê? Por conta que tá zoado também aqui, ó. Ele tá... É... Ó, chega a fazer barulho na unha. Ele tá furado também aqui. Tá aí. Infelizmente, onde ele tá furado, ele... Ele não... Não... O produto não penetra. Infelizmente. Né? Eu acredito, meus amores, que a vizinha vai gostar. Do resultado aqui. Eu tenho certeza que vai gostar, né? Tirei toda a gordura do cabo, ó. O cabo tava gordura por tudo que é lugar. Saiu tudo, meus amores. Quando eu pôs o produto aqui, já derreteu na hora. No cabinho da madeira. Então, saiu tudo, gente. Mas ficou bonitinho, não ficou? Ó. Ficou, né? Olha, tá bem todo estourado aí, ó. Tá vendo? Pra vocês verem. Eu vou encostar a câmera, ó. Todo estourado. Dá dó, né? Porque é um alumínio muito, muito bom, gente. Olha. Todo estourado mesmo. Todo... Tudo pretinho que vocês estão vendo esses pontos. Ele tá todo cheio de buraquinho. Infelizmente. A parte melhor do alumínio é essa aqui, ó. Essa parte de lado aqui é uma parte que não tá com furo. Ela tá inteira, ó. Aqui no fundo ainda tá com os furinhos, ó. Dá um alumínio bem... Essa panela deve ser bem antiga, né? Deve ser antigona. Eu acho que ela deve ter... Faz muitos anos, né? Que ela tem essa panela. Mas eu acredito que ela vai gostar. O que vocês acham? Se vocês acham, meus amores, que ela vai gostar dessa panela aqui, né? Vocês deixam aí o seu like, compartilha, tá bom? Essa panela, meus amores, merece vários likes. Vários likes ela merece. Vários compartilhamentos, tá? Porque ela ficou perfeita. Não ficou, não? Assim, no estado que ela tava, pra mim, ela ficou perfeita, gente. De verdade. Se a vizinha falasse, Lucinha, quer pra você? Eu falava, quero. E eu ia cuidar muito bem dela, com muita boa e muito carinho. Porque é uma panela boa demais, gente. Ó o brilho, ó. Ó. Dá pra pôr batom. Então, meus amores. E é isso aí. Não fique sem fazer o produto. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Passo a passo do produto aí. Os ingredientes, né? Pra vocês fazerem aí. E vocês vão amar. Porque ele é muito bom, tá bom? Eu só posto coisa boa pra vocês. Beleza, meus amores? E é isso aí, meus amores. Fiquem todos com o papai do céu. Tá bom? Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha, comenta, ativa o sininho, meus amores, para receber as notificações. Tá bom? Todo dia tem vídeo novo aí no canal pra vocês. Beleza? E é isso aí, meus amores. Fiquem todos com o papai do céu. Tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, meus amores. E até o próximo vídeo, meus amores.